Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de acampamento de youtubers, junto com quem? Junto com o bigodinho, fininho, cabelinho na régua, mana! Fala eu aqui, fala Cronão, como é que você tá? Mano, eu tô bom, que nem pé de feijão, e eu tenho novidades aqui pra te contar, que é o seguinte, eu testei a picareta de spectrite, né, tentei gravar ontem, né, em busca de 100 diamantes. Eu peguei a picareta de spectrite aqui e tentei pegar 100 diamantes, só que o máximo que eu consegui, ó, vou te falar a verdade, em muito tempo eu consegui zero. Eu não consegui encontrar nenhum diamante mesmo com essa picareta. Aí depois eu continuei mais um pouquinho e encontrei esses quatro aqui pra gente fazer o scanner. Então, só te explicando, olha o que aconteceu. Acabou com a picareta. Nossa, acabou com a picareta, mano! Que é isso, cara? Desculpa, desculpa, Iago, não foi por querer, velho, eu tava procurando diamante pra gente, aí ela foi gastando, 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 mas eu consegui quatro diamantes, tá bom? Não é possível, não é possível, não, é, é possível. E aí, galera, pra gente fazer esse scanner, olha só, a gente vai precisar de ferro. Vamos lá, Iago, vamos fazer junto então, pra gente poder acelerar esse coisa. Vamos, vamos. Ó, iron bars a gente tem, eu vou fazer o iron bars aqui pra nós. Vamos ver, o ferro tem aonde? Ferro, acho que tá aqui no baú secreto, galera, baú com senha, não. Nesse aqui. Beleza, agora... Tem três baús aí, cara. Vai. Pronto. Por que que os baús tão tudo invisível? Eu não sei, deu algum bug nesses baús aí, mas eles tão aqui. Que maluquice. Ó, iron bar tá aqui, agora eu vou pegar redstone e ouro, que a gente precisa, ó, redstone, ouro. Pronto, redstone, ouro, ferro, beleza. Agora nós vamos precisar de nether quartz, Iago. Dan, 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 dan. Ó, nether quartz. Ih, tem que ir pro nether agora, hein? Sim, vamos pro nether. E por que que tá pegando fogo aqui, desde que não para de pegar fogo? Ó, parou o barulho. É, porque tu tá longe, né? Não, fogo tem. Fogo é o que mais tem aqui. É, e gravel, cascalho, pra gente fazer a pederneira. Cascalho, então. Ai, 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 cascalho, cadê? Vamos lá, a gente tem que fazer o isqueiro pra ir pro nether e pegar o quartz, Iagão. Aí fechou. E aí já, praticamente, já tá pronto o scanner. Ó, o que que é isso? Isso aqui é clay, né? Acho que também a gente pode precisar, né? É, é, é. É, isso daí é só se você for fazer coisa, né? Como é que fala? Soldadinho. A argila. Ah, uma raia! Tem uma raia aqui. Mano, ela me venenou, velho. Ela me venenou, Iago, me ajuda. Você acha que ela é o quê? Você acha que a raia é o quê? Você vai bater nela, ela não vai fazer nada, mano. Mas ela me venenou primeiro. Ó. Mano, no pótrono não tem, velho. Pegando o cascai aqui. Tem. Ó, caiu, 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 caiu. Caiu? Caiu, flim. Então, cadê? Vamos nos encontrar aqui que eu já consigo fazer o portal pra gente ir pro nether. E, galera, eu já quero também pedir o apoio de vocês nesse vídeo. Bora todo mundo deixar aquele joinha, quem aí ainda não deixou. E também se inscrever no canal, se você ainda não foi inscrito, né? Pra você não perder os próximos vídeos que a gente lançar aqui. Então, tá na mão, agora é a sua ação. Vamos para o nether. 3, 2, 1. We're bubbles. Acabou ele. Aí, não. Para. Vai lá, boa que você vai sozinho aí. Vai ter um guest já atirando aí, ó. Atacando. Acabou ele. Mano, ainda não fui, bugou. O que aconteceu? Ah! O que é isso? Eu não posso ir pro nether? Por que o nether não me quer? Ah, fui. Agora eu fui. É que você é ruim demais. Ah, o nether não quer jogadores ruins aqui. Ó, você apareceu, o guest apareceu junto. Aham, beleza. Nether Quartz. Ó, eu vou... Ô, ô, ô. O que você tá me trolando assim? Nether Quartz aí, ó. Sério? Tinha nether Quartz ali? É, ó. Pega, pega aí, ó. Eu acho que já tá bom, hein? Era só um que precisava, mas vai que... Né? Que a gente precisa depois. Mano, tem um guest... Tem um guest na nossa cabeça, cara. Então vamos dar o pé, Iagão. Já... Já deu aqui o suficiente. Ó. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Você escutou? É lógico. Eu falei pra vazar. Você escutou, mano? O que que aconteceu nisso? O negócio de louco... Nossa, o negócio de... Deu um grito assim. Deu... Iago, esse é o barulho do guest. Você nunca viu o barulho do guest? O que é o barulho do guest? Você é nem enforcado. Ah, meu Deus. Calma, mano. Calma. Não, o guest está me tapeando o guest. Não é possível. Não. Jamais. Tadinho do guest. O guest estava só bravo com você, que você não queria sair dali. Será? Vou fazer agora aqui o... Ó, eu tenho muita tranqueira. Tenho muita tranqueira. Se é a barulha das trancosas, ó, pega aí, ó. Tenho sete quartos e seis leads sobrando, ó. Segura. Ó, e eu fiz o scanner aqui, ó. Scanner está pronto. Só que olha só como é que ele está, Iagão. Ih! E agora? Descarregado. Tem que carregar ele, velho. Mas tem que fazer um negócio de diamante também. A gente, pelo menos, já consegue fazer o... É... Como que chama? Isso aqui chama... Scanner module, galera. É tipo módulo. A gente precisa de um diamante aqui, né? Que é por isso que eu precisava de diamante. Clay, que é a argila que eu peguei. Ouro e redstone eu tenho. Agora falta cactus green. Cactus? Cactus green. A gente tem que achar uns cactos por aí, velho. Tá. Ih, cacto é deserto, né? Ó, Iagão, vamos fazer o seguinte. Você podia ir olhando pra gente o que a gente precisa pra energizar esse coisa aí. Você consegue nos mods aí? Aí lascou. No item inventory. Porque, ó, eu tô vendo aqui que ele tem o sem energia, galera, e o com energia. Deixa eu ver. O que a gente vai carregar é esse aqui. Alguma coisa de energia, cara. Cadê? Acho que tem um... Como é que chama? Um deserto por aqui. Como é que carrega esse negócio, essa tranqueira? Aqui não é deserto, galera. Eu confundi, eu acho. Ah, tem cacto aqui. Boa, boa. Boa. Bom, vou pegar todos aqui por segurança, né? Agora tem que tacar na fornalha. Bom, mas aí, galera... Park Drive... É basicamente isso. Se for algum item muito complicado pra gente carregar isso daí, sei lá... Eu não sei, né? Se for muito complicado, a gente pega no criativo mesmo, porque não tem jeito, né? A gente precisa usar o scanner, pô. É ou não é, Iagão? É verdade. Eu tô vendo aqui, mano. O que que... Algum negócio de carregar, velho. Tá, pode ir dando uma olhada aí que eu tô ajeitando aqui os itens, galera. Então, só um momentinho, ó. Gold Nugget já tá aqui. O Cactus Green tá assando. Ah, e o Diamante? Tá aqui. Beleza. Agora é só esperar mais um pouquinho. Ah, cadê você, Iago? Eu tô aqui, perto de casa, olhando aqui os itens que tem pra ver o que que dá pra usar pra carregar isso aqui. É. Agora é só carregar, galera. A parte difícil a gente já fez, mano. Relaxa, relaxa. Ah, scanner aqui. Pronto, agora coloca isso com o Diamante. E prontinho, Iago, mano. O Module tá aqui criado também. Você já quer colocar ele aí? Ó, dá pra você ativar. Aí você já pode colocar ele aí. Só que não vai dar ativar. Tá, o Module tá aqui. Só que o problema é que a gente... Eu não sei como carregar. Eu tô olhando aqui os itens que dá pra fazer. Beleza. Galera, é basicamente esse daqui, o detector de minérios. Sempre que a gente apertar, ó. Pra quem não conhece, eu apertar ele aqui. Ele vai detectar os diamantes que tem perto de mim. Então vai aparecer tipo a corzinha dele lá embaixo. E a gente vai conseguir pegar eles. Só que a gente ainda não sabe como carregar ele, então. Então eu vou dar uma pesquisada aqui. E aí a gente já volta quando eu descobrir pra poder informar vocês, galera. Então, só um momentinho. Galera, eu pesquisei aqui nas configurações do mod. E olha só. Agora não tem como mudar de novo. Mas antes de entrar no servidor, a gente pode vir aqui, ó. Em Scannable, que é o nome do mod. Cadê o S? Ai, ai, ai. Ai, perdi. Tem muito mod, velho. Pera, pera. O que eu tô achando? Aqui, ó. Configurações. Dá pra gente mudar aqui pra ele não usar energia, ó. Tem aqui, ó. Use Energy. Facilitar a nossa vida, né? É, era aqui, ó. É que eu tô na frente aqui. Use Energy. Aqui. Aí eu desativei. Então agora ele não precisa mais de energia. E a gente pode usar ele à vontade, ó, Iago. Olha lá. Aí eu achei que ficou bom. Então, galera. Depois a gente vai testar isso daqui com a picareta de Spectre. E vamos ver se a gente consegue pegar diamante. Se não conseguir, Iagão, aí não tem como, mano. Porque nem com isso, nem com a picareta. Aí não tá. Aí não. Pô, é bom que fique infinito, né, mano? A gente não precisa carregar. Não vai precisar de energia, né? Porque ele não vai gastar, entendeu? É, e a gente pode fazer um pra você também, depois. É verdade. Aí não vai ter muitos recursos. Sim. Ó, ele só funciona de perto, galera. Ele já detectou esse minério aqui, ó. Vamos ver o que que é. Só porque eu tô com muito... Sabe quando você fica com vontade de testar a parada? Sim, sim. Cadê? Mas espera lá que essa picareta aqui tá uma tranqueira, velho. Isso daqui é melhor, ó. Vou usar o scanner de novo. Acho que é quartos que tem ali, ó. É quartos, ó. Ah, quartos é tão bom assim pro negócio detectar, Iago? É bom, é bom, é bom. Bom, então, galera. Deu certo. Conseguimos fazer o scanner funcionar. Tô muito feliz. Agora vamos ver no decorrer da série se a gente vai conseguir os minérios bons mesmo, né? Então, pessoal. A gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de tudo que eu falei já aí, né? Deixar o like, se inscrever, mandar pros amigos. Até a próxima, então. E... Vamos! Falou! Tchau, 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 tchau!